A Comissão de Melhoramentos de Meda de Mouros em conjunto com a Junta de Freguesia realizou no dia 7 de janeiro de 2018 pelas 9 horas a 5ª edição do trail de Meda de Mouros. O evento foi composto por duas modalidades, o trail e a caminhada, com a vertente de trail longo de 24 km e com o trail curto de 15 km. A partida e chegada deram-se no campo de futebol, no Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Meda de Mouros. Neste evento destacou-se o jovem Ruma Gouveia, atleta do Conselho de Tágua, da equipa Salamone de Sul de Portugal, que ficou em primeiro lugar no trail longo de 24 km. É um prazer correr aqui em Meda de Mouros, foi onde eu comecei a correr e onde espero acabar a minha carreira de corredor, de atleta, o que quiserem chamar. É bom começar o ano em Meda de Mouros, foi bom vencer e chegam de chegar no mundo do desporto, devo a Meda de Mouros, devo a esta prova, devo ao Marco Veludo, devo ao João Patrício que foi com ele que comecei a correr. E foi este o teu primeiro trail que tu te estreares? Este foi a primeira prova, eu nem gostava de correr, foi aqui que eu fiquei com a paixão por correr. Correr na minha terra e em sítios que eu nunca conhecia, sítios belíssimos e espero estar aqui todos os anos. Temos aqui uma prova excelente, continue com o bom trabalho por muitos anos. É a primeira vez que cá estás? Sim. Como é que correu a prova? A prova correu bem, era uma prova bastante técnica, o piso muito escorregadio. Caíste muita vez? Ainda consegui cair uma vez. Os trilhos estavam muito bem feitos, estão limpinhos, é bom para... A sinalização? A sinalização estava muito bem marcada, estava bom. A sinalização estava muito feliz e adoro isto. E adorei o trajeto, tudo isto, sempre cada terra e tudo. Para mim isto é importante. Há uma boa, bons caminhos, bons trilhos. Tudo limpo. Espetacular. Há uma boa, bons caminhos, bons caminhos, bons caminhos.